A 24ª edição do Festival Sete Sóis, Sete Luas, em Ribeira Grande, Santo Antão, contou com forte presença de artistas locais, uma opção ditada pela limitação dos recursos financeiros, mas que o 2º Vereador da Cultura, Paulo Rodrigues, não afetou a qualidade do festival que mereceu nota positiva da organização. O Festival Sete Sóis, Sete Luas começou pouco depois das 9 da noite com uma performance teatral do jovem ator Stephen Nobre. Da seguida, começaram os atrativos da noite com destaque para os artistas locais, o grupo Filarmónica, Pelada e Titita, Santo Antão Sete Sóis Band e Jéssica Rodrigues, jovens talentos da Ribeira Grande que se mostraram satisfeitos por pisar o palco deste festival mais uma vez. A segunda vez que me está cantando a palco de sete sóis, o público foi maravilhoso, porque as vibram a nós de primeira música até aquela última música. É um festival que tem dado, durante muitos anos, grandes oportunidades de conhecer outros povos, outras culturas, cantar e levar nos músicas, nos mensagens, vários cantos do mundo. Para nós, o Vitória, que é uma de nós, sempre no trabalho da peste, para fortalecer a música, cada vez, e fortalecer a nossa cultura. Então, a minha emoção é um grande quando eu gosto de trabalhar no lado de dois artistas, moro pela Ana Marrui, onde é que um gajo criativo, ruger. É um festival que me participa, diz que tenho, 14 anos e 10. É gratificante. De São Vicente vieram o Tiago Silva, a Kira Tavares e o Vamar Martins, que pisaram pela primeira vez o palco do Festival Sete Sóis Sete Luas, uma estreia que superou as suas expectativas. Já me tinha na vida, eu esqueci de outro festival, né? E, por acaso, quando eu chegar, não dizia, ah, bom, um lugarzinho pequenininho, mas fui bastante aconchegando, as pessoas gostaram. A 24ª edição do Festival Sete Sóis Sete Luas contou ainda com artistas internacionais, o grupo Ombligo, da Espanha, e Paola Bivona, da Itália. Os músicos são incríveis, fazem de ouído, é muito bom a música que fazem, é um prazer para nós ficarmos aqui, em São Tantão. Tal como no ano passado, o festival aconteceu no Centro Sete Sóis Sete Luas, na cidade da Ribeira Grande, uma decisão que não agradou a todos, mas que, conforme o vereador da Cultura da Câmara Municipal da Ribeira Grande, teve de ser por causa dos recursos financeiros. No entanto, Paulo Rodrigues destacou a escolha dos artistas como sendo a melhor, mantendo a qualidade que o festival sempre teve, sublinha. Nunca podia fazer mais a nível financeiro e não acabar por escolher artistas de qualidade que artistas de nossa terra e que já fizeram vários performances e excelentes performances que é para não poder demonstrar que, realmente, a nível de São Tantão, não tem um futuro garantido a nível musical. O balanço é positivo. O balanço é positivo e não tem garantido ao povo de Ribeira Grande, de São Tantão e de Calaverto que, no próximo ano, não tem um futuro garantido a nível musical. A 24ª edição do Festival Sete Sóis, Sete Luas trouxe ainda para a cidade da Ribeira Grande o documentário Manuel de Novas, Coração de Poeta, do realizador Neo Lopes, que foi exibido na sexta-feira. A 24ª edição do Festival Sete Sóis, Sete Luas, Sete Luas, Sete Luas, Sete Luas,